Se liga meu parceiro não paga vacilação Sou homem suficiente pra te levar pro caixão Só não deixo de esquecer, só não deixo de citar Bando um salve pros irmão, tá ligado é nós que tá E os moleque da linha de frente, trabalha e sossegada Deus tá te abençoando, ele é seu advogado De dia, a capa e diva, de noite, de cinto, hein? Nos denotaram o rasante, instigando a mil e cem Porque nós tá no progresso, que tá sempre indo além No bolso, aquele pico de cinquenta e de cem Corro e pega a arma, mira e atira Nesses policiais, pega a arma, mira e explode Não aguento e choque Não corro pelo errado, sempre corro pelo certo Não tente aqui comigo, ser mais esperto Os moleque é que é zica, não paga de vacilão Mas tá com os armamentos no estilo afeganistão E granada na mão pra explodir o camburão Faz justiça e liberdade para todos os irmãs E pega a arma, mira e atira Nesses policiais, pega a arma, mira e explode Não aguento e choque Caca, 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 caca Obrigado.